Cleópatra Jones O quê? Essa miserável, essa maldita negrinha ordinária! Como é que ela se atreve a arrasar minhas papolas? Todo mundo da Turquia deve estar bêbado ou louco! E eu mato essa negrinha, 30 milhões de dólares, virando fumaça desgraçada! Essa negrinha miserável! Tome isso aqui, vai ficar mais calma. Obrigada, Eva, querida. Você é a única por aqui que se importa com sua mome. Agora, enquanto ela andar por lá, não podemos fazer nada! Quem era essa crioula aqui? Mome, querida. Ninguém consegue topar a parada com ela. É mesmo, meu querido filhinho Bruce? Já ouviu falar na Casa BS, o Centro de Reabilitação para Viciados dessa Negra? Sim, mome. Bem, se alguma coisa acontecer com sua adorável Casa de Caridade, ela pegará o primeiro avião para casa. Cleópatra Jones. Eu mesma. Que bom que você voltou. Cuida bem de você, tá? Tá legal. Isso. Como vai conseguir aquele sumo durante três dias? Já conversei com o Crawford. Ele me garantiu. Eu sei. Ei! Olha, meu bem. Tudo certo. Fique tranquilo. Você volta logo. Volto. Luul. J Camie. J Camie. Milho O que é isso? Agora!